E então, antes disso, zapeando aí pela internet, navegando, surfando as ondas, né, encontrei uma informação que me chamou a atenção, é uma área que eu estudo, que eu tenho conhecimento, que tinha alguma coisa interessante. E eu fiquei ponderando, busquei outras informações, né, retomei um pouquinho a leitura desse livro aqui do Mariano, que é muito bom, ele é uma das referências que nós temos hoje em geobiologia, interessante. E a afirmação falava que se a sua casa foi invadida por insetos, por formigas, é porque há um desequilíbrio e você precisa corrigir, você precisa harmonizar, você precisa, 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 precisa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que o tom desse vídeo, ou desse texto, já não lembro mais, era ou nós ou eles. E depois, outras coisinhas que a gente vê, por exemplo, você vai no mercado hoje, tem um sabonete, tem um detergente, tem um produto de limpeza, que mata 99,9999% das bactérias, dos germens, dos germes, dos fungos, dos vírus e de tudo. E aí eu comecei a ponderar, né. Isso está descrito de uma maneira muito interessante, muito inteligente pelo Ken Wilber, quando ele fala da dissociação europeia. Ou seja, dessa desconexão do ser humano com a realidade lá fora. Nós vivemos aqui dentro, nós resolvemos tudo aqui dentro, nós explicamos tudo aqui dentro. A gente não vai para a realidade. A gente fica naquela realidade interna, limitada, cada vez mais cerceada, cada vez mais presa em crenças equivocadas, em ideias equivocadas. E já existem alguns estudos, você pode pesquisar, por exemplo, tem um livro que mostra que o nosso corpo, ele não é asséptico, limpo de tudo. Não. Existem colônias de fungos, de ácaros, no próprio estômago, no próprio intestino. Nosso corpo é uma colônia de seres, esse computador biológico. Que dentro de algumas situações, vivem em equilíbrio. Funciona de uma maneira fantástica. Quando surgem algumas questões, alguns problemas, basicamente mentais, a nossa mente que cria tudo isso, de certa forma, consciente ou inconsciente, produz um desequilíbrio e aí sim surgem problemas. Proliferam, aumentam em quantidade e coisa e tal, e aí geram uma série de problemas. A gente tem aí uma vastidão de doenças. Então, essa harmonia faltava naquela afirmação. Ficou faltando. Porque, se a gente for pensar na nossa casa, na nossa residência, no nosso lar, house, home, a ideia que nós temos, ou nós ou eles, eles são as formigas, os insetos, as baratas, os ratos, os vírus, as bactérias e tudo mais. No filme Avatar 2, aquele dos azuisinhos, os seres humanos voltam lá para a lua de Pandora, ou para Pandora, ou não, nem o mais. E, na hora da chegada, a nave se aproxima, chegando a uma determinada altura, ela solta uma bomba que bate no solo e queima tudo. Destrói tudo, animal, vegetação, tudo que tem ali. Fica uma área vazia, desértica. O que estava ali, morreu. Eles não queriam saber. Aí, a nave desce, eles começam a construir a cidade humana. Eu acho que as pessoas têm essa ideia na cabeça. Que a nossa residência, a nossa casa, ela tem que ser asséptica, tem que ser hermeticamente fechada, e que nada pode estar lá dentro. Nem insetos, nem energias negativas, nem espíritos, nada. Como se a gente se isolasse, a gente criasse uma bolha, e ali dentro a gente ficasse isolado, a gente ficasse fechado e protegido, livre de tudo e de todos. O nosso aqui e eles lá fora. Eles é qualquer coisa. E isso mostra o quanto nós estamos errados em termos de vida, em termos de crença, em termos de ideias, porque nós não estamos aqui separados da natureza, separados do planeta, separados das coisas. Nós não estamos aqui para aproveitar, para comer tudo, para saborear tudo, e não nos contaminarmos com a coisa. Mais ou menos uma crítica que eu recebi aqui um tempo atrás. Ah, Luiz, eu pensei que o teu canal falava de espiritualidade. Então, nós temos a espiritualidade lá, bonita, perfeita, divina, maravilhosa. E nós temos o mundo físico, o corpo físico, o mundo material aqui, sujo, fedorento, nojento, gosmento e blá, blá, blá. Mais ou menos isso. Essa é um pouco essa dissociação europeia, que o Ken Wilber fala bastante no livro dele. Só que isso vai num crescendo que toma proporções assustadoras, às vezes, de você imaginar o que as pessoas pensam. E você encontra isso na área holística, porque a área holística se contamina com essas ideias que vêm de fora. As pessoas trazem isso de fora para dentro da área holística. A área holística, ela inclui o ser como um todo, mas, para algumas pessoas, a área holística é só um mundo espiritual. O resto é o resto. Então, a gente, às vezes, precisa se perguntar em que ponto nós estamos, em que ponto nós agimos com relação a isso. Este que vos fala tem seus nojinhos, tem, tem os meus nojinhos. Eu não gosto de certas coisas. Esses dias eu vi uma pessoa comendo sushi, meu Deus do céu, me revoltou. Tenho a menor vontade de comer peixe cru, não. Mas, sou eu que limpo a caixa de gordura da casa, que já é uma casa antiga, né? Então, sou eu que meto a mão lá e sinto aquele cheiro. Sou eu que limpo o ralo do chuveiro. Você já limpou o ralo do chuveiro? Uma vez. É terrível. Meto a minha mão lá dentro. Às vezes eu boto uma liva, às vezes eu não boto. Às vezes eu estou limpando o terreno aqui e pego uma lesma. Nesses tempos, me caiu uma lagartixa, desceu por aqui, entrou por aqui, encerrou na perna. E eu tive que ficar parado, quietinho, para que ela saísse, para não machucar o bichinho. Aquela coisa gelada. Mas eu tenho meus nojinhos. É natural do ser humano. Acho que é uma das emoções básicas do nojo, né? Naquele filme, divertidamente, uma animação que tem, fala do nojo, né? Mas, a gente precisa ter uma ideia um pouco melhor sobre isso, para ver o quanto a gente se afasta dessa realidade. No mundo material, da natureza, das pessoas. Como terapeuta holístico, como terapeuta trabalhando com reiki, muitas vezes eu me deparei na aplicação de reiki de chegar nos pés e a pessoa não está com um odor agradável nos pés. O que eu faço? Não toco? Não pego? Aplico à distância? Mando a pessoa para casa e faço tratamento à distância nela? A gente tem que tocar. Às vezes a gente tem que lidar com a pessoa que sabe com isso e tu tem que lidar com isso para deixar ela tranquila, para que ela não fique incomodada. Mas como que a gente está nesse ponto, né? Porque, vejam, essa questão inicial, né? Das formigas. Uma coisa é uma invasão. Uma coisa é uma invasão. É um problema sério. Há um problema telúrico na sua residência, foi mal construído, lugar, né? Foi um cemitério indígena, alguma coisa assim, como a gente vê nos filmes, né? Um condiçoado, maligno, e aí, né? Uma coisa é um... algo desse... desse naip, né? Intenso. Outra coisa é um equilíbrio. Por que que as formigas não entrariam na sua casa? A gente joga doce, bala, chocolate, derrama leite, café, açúcar, por tudo. Não tem como não ter formiga. Não tem como não ter formiga. E por que razão, tendo formiga no jardim, não teria formiga em casa? Mosquito... Mosquito não pede licença, né? Qualquer buraquinho, eles entram e conseguem atazanar a gente. Mas, essa ideia de que a gente está conectado com tudo isso, é tão estranha. É tão estranho, principalmente na área holística, as pessoas falarem, né? Na conexão de tudo, de todos, mas teriam... quereriam uma coisa séptica, isolada de tudo, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter uma barata, não pode ver um rato, não pode ver um morcego. É muito estranho a gente ver, perceber, notar esse nível de inconsciência. Essa falta de lucidez das pessoas. A gente falar uma coisa, pregar uma coisa e praticar outra. É claro, não é para a gente sair por aí apontando, não estou eu aqui apontando ninguém, porque cada um tem seus limites, cada um tem as suas dificuldades. Agora, quando a gente não está consciente dessa barreira imensa que a gente coloca para com o mundo material, é muito ruim. quando você vê pessoas que se dizem despertas colocando essas barreiras, é muito ruim. Significa que elas não estão despertas. Quando a gente não entende que realmente está tudo conectado, e tudo é tudo, não é só o bom conectado. é preciso ampliar, é preciso fazer mais lucidez. Então, é um trabalho de cada um se observar com relação a isso. É ruim. Eu saio aqui para ir no jardim, ali tem uma areazinha que tem muito mosquito. eu vou ser mordido com os mosquitos. A menos que eu me entupem daqueles sprays aerosol que, né, é horrível aquilo. Mas, mesmo assim, vai chegar o momento em que vai passar o efeito e os mosquitos vão vir. ninguém tem que alimentá-los. Mas, eu não vou no jardim porque tem mosquito. Eu não mexo na grama porque tem lesminhas. Ou, tudo que eu mexo, eu boto luvas e luvas e... Né? Então, falta essa interação. E isso vem de muito longe, né? Com muitas desculpas. Nesse processo de observação, de avaliação dessas questões, eu lembrei que, quando eu era pequeno, que eu fui pro jardim da infância, né? Na terceira ou quarta aula, eu acho, eu passei por uma vergonha muito grande. Muito grande. Minha mãe era professora, era muito cuidadosa, né? E a gente tinha uniforme, camiseta branca, calção, calção, azul marinho, acho, se não me engano. e criança, jardim, né? Ou era a própria madre, não deu não faz tanto tempo. Já mudou tanto isso, né? Mas era um ano antes da primeira série, eu acho. E ela me fez usar uma coisa de plástico que ia daqui até aqui, que cobria essa parte do uniforme para não sujar o uniforme. porque acho que no primeiro ou segundo dia eu voltei todo sujo de canetinha, de giz, de sujeira de criança, né? E quando ela me fez ir com aquilo, aquele impacto em mim foi tão grande, eu me senti assim como, né, uma coisa, sei lá como é que eu me senti, mas ficou gravado em mim aquilo. Ela não fez por mal, né? Não, ela queria evitar um trabalho extra de sujar as mangas e ter que desencarnir depois. Ela não queria ver o filho dela todo sujo, coisa e tal, ótimo, beleza. Mas, já se cria uma desconexão, né? Porque você vai para uma atividade, você vai para uma interação, mas você não pode se sujar. Você não pode se contaminar. Você não pode tocar. E você já chega, né, se afastando. E aí depois, mais jovens, adolescentes, adultos, nós temos pessoas com crenças, com ideias tão arraigadas, tão fortes de desconexão, de separação, que sou eu e os outros, ou eu ou eles, né, longe, distantes, afastados, que se torna tão sutil, porque são eventos assim, às vezes pequenos, em vários momentos da vida, que a gente não entende, mas por que que eu sou assim? Por que que eu estou assim? Por que que isso é tão forte em mim? Por que que eu não consigo me conectar com o outro? por que que eu tenho esse nojinho tão, tão tenso, tão aflorado? Não são por coisas terríveis, horríveis, que só que acontecem na sua infância, juventude, adolescência, não. Pode até ser, temos casos de doenças, realmente, de patologias, mas às vezes são coisas muito simples que vão acontecendo ao longo do tempo, né, vão acontecendo. você entrar em casa com os pés sujos, meu Deus, coisa horrível, né, estava brincando na chuva e até você ter consciência de que não é uma coisa ruim estar sujo, embarrado, encharcado e entrar pela casa toda suja, mas é o trabalho que você dá que você poderia cuidar e apreviar, não é a questão da sujeira, quantos crianças passam por isso, né, então a gente vai montando essas ideias e vai se desconectando e quando a gente chega na vida adulta com tudo isso dentro da gente pulsando às vezes é de uma sutileza tal que a gente não percebe e aí você usa incessantemente o sabonete com 99.99999999 porque você quer limpar tudo porque você quer tirar tudo e você e você vem pra área holística e tem produto da área holística que também mata o 99.999999 então você quer matar tudo e quer preservar essa integridade, né, com a desculpa de preservar essa integridade, preservar a sua separação, a sua desconexão e aí depois você fala mas eu não consigo me conectar com Deus, eu não consigo ter essa espiritualidade, eu não consigo sentir nada quando eu aplico reiki, né, eu não consigo sentir nada quando eu recebo a iniciação, mas é claro que você não vai conseguir porque a gente não cultivou a sensibilidade, a gente cultivou a insensibilidade, a separação de maneiras tão sutis, tão sutis que passam a ser tranquilas no dia a dia. a gente vê uma pessoa trabalhando toda suja, desarrombada, cabelo, tudo a gente bate no nojinho, a gente vê uma pessoa de terno, limpa, asséptica, inodora, fantástica, a gente acha que maravilhoso. Essa separação se manifestando, né, de novo, a gente tem casos de realmente de infiltração de insetos. Na outra casa que eu morava, eu tive umas três, quatro, cinco vezes invasão de cupim, invasão mesmo. De repente, eu chego um dia em casa e tal, uma fileira dessa grossura assim, saindo do meio do mato, entrando pela porta da frente e espalhando pela casa. um horror, eu queria transformar a minha casa num cupizeiro. Eu tive que ir lá e pegar o aspirador e depois limpar e passar, né, conversar com o dono e explicar o que tinha acontecido, né, porque ficaram manchas e tudo mais. Uma coisa é uma evasão, assim, realmente, que exige atenção, exige uma ação. Outra coisa são situações ocasionais. Nessa casa que eu estou aqui, eu tenho de vez em quando formigas, elas entram e eu queria fazer ninho. Cai comida da mesa toda hora, nem toda hora a gente vai e eu passo o aspirador, elas vão juntando. Elas formigas grandes, assim, com umas bolinhas brancas, parecem uns grãozinhos de arroz, que são os ovinhos delas. O que eu faço? Quando eu percebo, eu vou lá, aspiro, todas elas, tem um aspiradorzinho que tem aqueles de mama, assim, né, vou lá adiante, mato, abro o aspirador, jogo elas tudo lá embaixo e deixo lá. Acontece de novo. Então, situações de crise existem, precisam de atitudes compatíveis. Situações normais, aqui de vez em quando aparecem cupins, antes de alguma região aqui, em alguma época de chuva, enrolei? Antes da chuva, formiga com asa por tudo. Faz parte da natureza, faz parte do ambiente que a gente vive. Então, a gente tem que se integrar a isso. Evitar. Se você deixar, vai ficar complicado. Um ninho aqui, outro ninho ali, outro ninho, a casa vira um ninho de formigas. Mas não necessariamente isso porque há energias malignas, porque você está imerso em... Não. Mas porque é natural que toda a natureza, toda essa parte, todo esse ambiente ao seu redor interaja com essa casa. Os gambás vêm comer, a comida dos gatos. Às vezes eu deixo um pouquinho, às vezes eu tiro, porque está muito caro a comida dos gatos. Mas eles vêm. Vou matar os gambás tudo? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, a gente tem muitos exemplos disso que me chamou a atenção. A gente tem essa questão de 99.999 e a gente tem a questão das nossas ideias internas a respeito das conexões. Existem, como eu disse, existem situações. Existem situações. Aqui nesse livro ele vai enumerar diversas questões de veias de água, veias de minério, energia telúrica, posição, orientação. Às vezes é um charco que foi sumamente aterrado e construído em cima e por aí vai ter um monte de coisas que realmente causam doenças, causam desconforto e problemas. Mas, é preciso se tratar isso com uma certa racionalidade, entendendo que isso faz parte desse processo todo tão complexo que é estar no mundo físico e que nós não estamos separados disso. Nós temos que nos adaptar dentro de certos limites. Às vezes são coisas naturais, às vezes são coisas criadas pelo homem. A gente tem que buscar um equilíbrio, tem que buscar uma adaptação até quando não é mais possível. Mas, essa observação interna, esse autoconhecimento que vem disso é muito importante. porque o que a gente percebe, infelizmente, é realmente essa conexão das pessoas, esse afastamento dessa realidade toda, dessa natureza, desse mundo material, com a ideia de que há um divino maravilhoso, fantástico, perfeito, bonito e que eu vou para lá. E essa jornada física aqui, essa jornada desse mundo material, que poderia ser melhor aproveitada, que poderia ser melhor trabalhada, fica capenga. E quando você vai para o mundo espiritual, você carrega essas crenças todas. Você continua igualzinho lá. Igualzinho, sem tirar nem pôr. e aí, você vai trabalhar com o mundo? Depois? Ah, porque aí eu estou. Não, né? Não dá. nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender a interagir com essas coisas todas. Aprender que esse corpo físico que tem toda uma dinâmica de interação, necessidades de interação com outros seres humanos, com os animais, com as plantas, de uma convivência cada vez mais equilibrada e saudável. Porque essas questões ecológicas estão cada vez mais em pauta e a gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar, isso, para que a gente possa aproveitar melhor, ter uma experiência melhor dessa jornada. Refugiar-se na mente apenas não adianta. Não vai resolver nada. Até a próxima.